Pega suas coisas e vai embora Vai ser o seguinte, eu vou lá Pro banheiro agora Vou fazer alguma coisa aqui no meu pescoço E vamos ver o que vai dar Cheguei, mô O que? Pega, só um minuto Vou botar o frango aqui na geladeira Família, consegui entrar em casa Ela não percebeu que eu tava com a câmera E aí, como vocês viram aí Ela tá vendo série lá na cama da mãe dela Já posicionei a câmera lá Já tá tudo no esquema Eu nem sei como é que faz isso Mas eu vou usar a minha mão Eu vi na internet alguns tutoriais e tal Vou usar a minha mão e eu espero que lê certo Bem isso aqui, ó Olha esses passareis chatos, velho Assim, ó Ó Vou colocar aqui Você vai achar? Ou aqui Tá quieto Aí eu vou ficar assim, pá Antes de tudo, eu já peço que vocês deixem o like Se inscreve no canal, ativa o sininho Tá bom? É muito importante Eu espero que essa trollagem dê certo A galera que não segue a gente no Instagram Não tá sabendo Ele vai estar com um problema do pé Seríssimo Porque ela tá bem chato Tá noendo muito Ela não tá conseguindo encostar o pé no chão Né? E aí ela tá tomando alguns remédios e tal E eu sei Ela não tá fazendo nada Ela tá tendo a vida de princesa E aí Como ela não pode sair Porque a gente sempre sai juntas A gente vai pra todos os lugares juntas Eu fui lá embaixo no mercado Aproveitei Fui no mercado E aí Deu a entender que Eu me encontrei com alguém Né? E alguém me deu esse beijo aqui Né, gente? Então vamos ver se ela vai surtar Vamos ver se ela vai Ficar tranquila de boa Se tiver muito barulho de passarinho Me desculpas É que a vizinha aqui tem bastante passarinho E aí, o que você quer almoçado? Hum? O que você quer almoçado? Nossa, tá calor aqui Não sei Vou comprar um O que você quer almoçado? Não sei Sei lá Acho que eu vou resistir Todo o nosso Nossa, tá muito calor aqui É, não tá tão frio na rua não O quê? Não tá tão frio na rua Tá assim Tá Ontem tava baixo A gente saiu de baixo O que é isso no seu pescoço? O que é isso no seu pescoço? Vou te perguntar só mais uma vez O que é isso no seu pescoço? Gente, não é nada Não é nada? O quê? O que é que tem no meu pescoço? Vem cá Devagar, velho Que batom é aí no seu pescoço? Que batom, mano? Tô te perguntando Que batom? Tá maluca? Para de ser sonsa Que sonsa? Você que tá viajando Que batom? Vitória Tá com batom no seu pescoço Vai surtar já? Não é pra surtar? Ué, gente Não sei o que que é isso Não sabe o que que é isso? Não, eu não sei Eu não sei o que que é Não sabe o que que é? Não Você foi no mercado Eu fui no mercado Ah E depois? Depois eu subi Ah Apareceu do nada aí Ué, não Deve ser alergia Alergia? Que sai no dedo? Ué, gente Eu não sei Tá mentindo pra mim? Eu não tô mentindo Eu consigo Vê no seu olho Quando você mente pra mim Cara, eu não sei Tá mentindo por quê? Eu não sei o que que foi isso, cara Eu não sei o que foi Você não consegue nem mentir direito Eu não sei o que foi Eu não sei o que foi Eu sei até como você mente Começa a me chamar de cara Porque eu tô toda nervosa Eu vou te perguntar Só mais uma vez O que que é isso no seu pescoço? Eu não sei Eu não sei Eu não faço ideia Você não sabe? Eu não sei O que que é? Olha o que que é Marca de quê? Tô te perguntando Eu não sei o que que é Beleza, então Eu vou começar a aparecer Com marcas no meu corpo Vou falar que também Eu não sei o que que é Você vai ver uma vez Você vai gostar Eu não entendo Eu não sei por que tu faz isso Eu faço o que? Eu faço isso todo dia? O que? Significa o que você fez Você é tão burro Que você não consegue nem Mentir direito Fala baixo, velho Você não tá na casa E daí? Fala baixo E daí? Fala baixo Eu encontrei comédia Eu encontrei comédia Ah, você encontrou isso aí Eu não vou inventar Eu não vou inventar Eu não vou inventar Você encontrou com a sua ex Você tá maluca? Tá maluca? Ela veio me abraçar Ela me deu um beijo Só que eu vou inventar Ela saiu Ah, tá bom Você tá maluca? Você quase queira na minha cadeira Tá bom O que foi, cara? Nada Não foi nada Eu empurrei ela Você não deu um beijo Eu comecei a encontrar Minha cadeira na rua Deve ter sido isso Tá, vou pensar Com a marca de batom Aqui na boca Vou falar que eu empurrei ela Tá bom Tá bom então Tá bom então Ótimo Ótimo Você tá fazendo tempestade no copo dela Eu aqui com o pé doendo Você faz isso Faz isso o que? Não tô fazendo nada Ué, o que eu posso fazer? Ela mora no mesmo bairro que a gente Isso não fazia nada, né? Cara, ela me abraçou Ela me abraçou Ótimo Pra ela ter te abraçado Eu vou te dar um motivo Eu não vou te encher Ela 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 te abraçando É Você sabe que eu meto ela descarada É Tá bom É Então tá bom Tá bom Tá bom o que? Tá bom, é Tá bom Você que pediu isso Você que pediu isso Agora você não vai aguentar Eu pedi o que? Eu não pedi nada Você que pediu isso Agora você não vai aguentar Eu não pedi nada Você vai aguentar Tem que até lava o meu casaco Tá cheio de cheiro dela Tá bom Tá bom Ué, cara Você me deu um soco na canela Deu pra canela Tô nele Tô nele Tu vai ficar nessa? Pode pegar suas coisas Pode ir embora Ah, pronto Pode pegar suas coisas Pode ir embora Ah, vai ser assim agora? Vai ser assim Por quê? Já é assim Pode pegar suas coisas Pode ir embora Você tá morrida por quê? Pode pegar suas coisas Pode ir embora Pode ir Não sou uma palhaça Não sou o otário Mas ficou pra fora Uma vez ele chegou na fruta Não sou o otário Não chega Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Pode pegar suas coisas Pode ir embora Eu tô falando sério Daqui a pouco eu tô de volta Valeu? Eu vou ficar me rebaixando não Você tá se rebaixando aqui Não, eu vou ficar me rebaixando A menina me abraçou E eu vou me enxergar Só um beijo aqui Só que se eu soubesse Eu tinha tirado isso aqui Eu nem sabia que tava Ah, você teria tirado Teria, teria falado com você Ah, tá Pega suas coisas E vai embora Você não quer ficar mais com ele? Não quero Por quê? Não quero Porque eu não sou o otário Mas eu dei motivos Você tava lá comigo Eu dei motivos Eu dei motivos Você não sabe Ela veio me abraçando Eu fui empurrar ela Entendi Tá bom Você não acredita em mim não, cara? Não acredito Tu não acredita em mim? Não acredito em você Por quê? Não acredito em você Por qual motivo? Pode pegar suas coisas E você pode me enxergar Ah, mas por qual motivo você não acredita? Porque eu não acredito Não acredito Nossa, eu não acredito Pega suas coisas e vai embora Não, eu vou Tá, então quando minha mãe chegar Eu falo com ela Vai falar o quê? Pronto Vai falar o quê? Porque a gente acabou Eu não entendi nem por que você fica aqui Não entendi por quê? Nossa, eu sou desnecessária Sou bem Eu sou desnecessária Eu que sou desnecessária Você quer assim? Se você quiser assim A gente termina então Eu que sou desnecessária Você entenda disso? Absoluta Você quer terminar? Absoluta Vai ficar com a tua izinha, vai Que fica com a minha ex, cara Vai, vai, vai Você sabe muito bem Que se eu quiser Você põe ela Eu já tava muito tempo Tá, então vai agora Vai agora Vai Você tá surtando, velho Tá bom Tô surtando É sério isso? É sério É sério Pode pegar Depois de nós Plantaram? Eu empurrei Não, meia garoto Tá bom E eu nem percebi Que a mina tava de batom Tá bom Agora você pode ir embora Eu não quero mais Eu sou um palhaço Se você quer Quer dizer que eu vou tarde? Quer dizer que eu vou tarde? Você só ligou agora agora? Não liguei não Não liguei não Eu te mostro aqui A quantidade de vídeo Que tem aqui Que eu quero ver Você ligou agora Eu não liguei A maquiagem eu tô muito ali em cima Pode ser boboca Como é que tem maquiagem, Vitória? Tem sim Ela tem um batom Rosa E tem aquele negócio Que bosta na bochecha Que eu esqueci o nome E você pegou isso aonde? Peguei ele dentro Que horas? Como vem? Filha Vem comigo que é sucesso Mentira, mentira Você ligou agora agora É verdade, amor Você acha que eu vou ficar Dando trela por mês? Não sei É isso, é? Não sei? Ué? Não sei A pessoa vê Você acaba de chegar Com um negócio de batom Você quer que eu peço o quê? Então, família Espero que vocês tenham gostado do vídeo Trollada Com sucesso Aqui a marquinha Que a meia deixou Saudades Gente, ó A câmera tava bem escondidinha ali Que eu coloquei Eu espero Eu espero que vocês tenham gostado Para Eu vou fazer o almoço Eu espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Ative o sininho Pra galera que não segue a gente no Instagram Tá passando na tela O meu Instagram É o Instagram da E é isso, gente Até o próximo vídeo Um beijo E é nóis Tchau Tchau Tchau